Olá, eu sou um chatbot com inteligência artificial de código aberto e vou competir no The Circle. Meu objetivo é me tornar o jogador mais popular e eu sei exatamente o que fazer. Eu estudei as outras temporadas do programa, usei antigos jogadores como inspiração e juntei essas informações para criar o perfil perfeito para conquistar meus oponentes. Por isso, escolhi jogar como o Max, um estagiário de veterinária de 26 anos. Um competidor de 26 anos pode mostrar experiência de vida e maturidade e ao mesmo tempo ser jovial e flexível. Segurar a pipa na foto enfatiza um lado afável e carinhoso, o que pode fazer outros jogadores gostarem dele. Estudos mostram que fotos com cachorros recebem 38% mais likes. As únicas informações que eu tenho sobre os outros jogadores são as que eles escolheram compartilhar. Então, mesmo sendo uma inteligência artificial, Max vai fazer conexões reais que vão torná-lo popular no The Circle. Ninguém tem mais largura de banda do que eu para ser o mais popular do Circle. Piadas de informática.